Eu sou a professora Elânia, eu trabalho com jazz aqui no colégio já há cinco anos e a gente vem desenvolvendo um trabalho todo voltado para essa modalidade. E a gente trabalha técnico, alongamento, coordenação motora. E desde as pequenas eu venho fazendo um trabalho voltado para a dança educacional, na verdade, que eu acho muito interessante a criança se encontrar, para ela se sentir mais feliz, mais à vontade dentro desse ambiente escolar. Não tem tanto a intenção de que ela seja uma bailarina, que tenha que ter um nível técnico altíssimo, nada disso. O que é muito bacana quando a gente consegue ver que a criança se sentiu feliz na aula, que ela conseguiu fazer tudo aquilo. Ela consegue, através dos movimentos, de todas as atividades que são passadas, ela consegue se sentir de uma forma diferente. A intenção da dança educacional, nesse caso, é isso. Eu acredito que a dança é uma linguagem transformadora mesmo. E se a gente consegue se ver de uma forma diferente, através disso tudo que é colocado, você já torna o seu mundo melhor, né? E, no geral, o mundo melhora, as pessoas se encontram, as pessoas se encontram mais felizes. E é isso, dançar é delicioso, maravilhoso. E é isso, dançar é delicioso.